Em Contigo Si, Angela cai na cilada do Aníbal e corre perigo. E se você quer ficar por dentro, acompanhe este vídeo até o final. Precisando de dinheiro para ajudar a pagar as despesas da faculdade, Angela não vê saída e vai trabalhar com o Aníbal. Por alguns dias, ele vai fazer um evento e convida ela para trabalhar com ele e a sua missão é oferecer produtos, mas sem saber que ele está cheio de más intenções. Ela acha o ambiente muito estranho e apesar disso, ela é assediada pelos homens. Ela diz para sua amiga Luz que não está gostando e diz para o Aníbal que não vai mais. Ele fica chateado com ela e diz que ela está devendo ele e tem que ir até o fim. Cheios de más intenções, a Yolanda e o Aníbal tiram fotos da Angela. Ela não quer tirar, mas eles dizem que faz parte do trabalho. Chega o último dia de trabalho, pois é o último dia do evento e ela vai. Existe um mau elemento que se engraçou com ela desde a primeira vez que a viu e já havia assediado ela e ela o rejeitou. Mas vendo que a Angela não deu moral para ele, no seu último dia de trabalho, ele e o Aníbal armam uma cilada para ela. No trabalho, Angela olha o relógio. O Aníbal pergunta para ela por que tanto olha o relógio. Ela diz que já está tarde e ele diz que ela só vai embora depois de jantar com eles. A colega de trabalho da Angela, que finge de sua amiga, convida ela para jantar também. O tarado a observa, cheio de malícia. Eles vão para uma sala. A Angela pergunta cadê o jantar. O Aníbal fala que vai chegar, já fez o pedido. Ela percebe que caiu em uma armadilha e fala que vai embora, pois já está tarde. Eles falam para ela esperar um pouco e beber com eles. Ela diz que não é muito de beber e no outro dia tem que trabalhar e estudar. A sua colega fala para ela não deixá-la sozinha e beber só um pouquinho e coloca uma taça de vinho em sua mão. A Angela bebe a metade e joga outra fora. Enquanto isso, na casa do Leonardo, a sua ex-noiva, a Alma, tenta reconquistá-lo com um jantar, mas ele não está nem aí para ela. Está preocupado mesmo é com a Angela, pois ela não atende o celular. Depois de beber um gole do vinho, a Angela se dirige até a porta para ir embora, mas rapidamente ela fica tonta e cai. Eles pegam ela e colocam na cama. O tarado chega para abusar dela. Mesmo tonta e com a visão embaraçada, ela consegue entender o que ele está tentando fazer. E neste momento, ela lembra da sua avó que antes de morrer, disse para ela que ela é uma mulher muito forte e tem que lutar para resolver os problemas. Então, rapidamente, ela tem uma ideia de fingir que está sem conseguir respirar. O tarado que estava prestes a lidar o bote fica desesperado e grita por Aníbal. Eles ficam desesperados e dizem que não podem levar ela para o hospital porque ela pode falar o que aconteceu e a polícia descobrir e ele ser preso. O abusador diz que ele não vai ser preso. Vai cair fora e pede o seu dinheiro de volta. O Aníbal faz uma ligação e depois sai com ele. A amiga da onça fica com a Ângela e faz uma ligação e diz que ela está muito mal, não está conseguindo respirar. E eles precisam fazer alguma coisa urgente, pois ela está com medo de ser presa. A Ângela, mesmo ruim, reúne força e levanta da cama e pega uma garrafa e taca na cabeça dela e ela desmaia. Muito ruim, ela sai cambaleando e pede ajuda na rua. O Aníbal e o tarado chegam de carro e vê ela lá na rua. Mas logo um carro passa com dois homens e ela pede ajuda. Eles colocam ela no carro e saem. Sem entender muito o que estava acontecendo, eles falam para ela que ela precisa ir para um hospital ou então para uma delegacia. E ela diz que não, que prefere ir para casa. Ela vai para a casa do Leonardo, pois está trabalhando lá. O Leonardo e a Alma abrem a porta e vê ela toda debilitada. Assustado, ele pergunta o que aconteceu, mas ela não quer falar nada e vai direto para o quarto e fecha a porta. A Alma entra no quarto e tenta falar com ela e ela diz mais ou menos que foi abusada. Mas não é para ela falar nada para o Leonardo. E ela diz que não vai falar e o Leonardo se preocupa. No outro dia, o Leonardo dá carona para ela e pergunta se ela não quer falar o que aconteceu. Mas ela diz que não, porque tem vergonha. E vai até a sua advogada e conta o que aconteceu. E quer que os abusadores pagam pelo que fizeram com ela. Aníbal conta para Yolanda o que aconteceu e ela fica preocupada e diz que ela pode denunciá-lo. Mas ele diz que não tem medo, pois é a palavra dela contra a dele. Agora diz o que você achou dessa loucura toda. Deixe nos comentários, pois a sua opinião é muito importante. Deixe nos comentários, pois a sua opinião é muito importante.